É um abscesso? Isso é foda. Pra fazer clipe no México, o youtuber ganha mais de canto. Hoje foi aqui o que vocês querem ver? Sem ver! Vem mano em uma moto e puta cana. Vem de canto. O que vocês querem ver? Sem ver! Sem ver hoje! Uou! 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 Aê! Eu tô tranquilo, meu mano na mão. Já me entregaram 40 segundos. Esse é o tempo que eu tenho para andar a ser e deixar você em segundo. Tá ligado que eu faço isso com um sentimento mais profundo. Vou te matar e o seu corpo eu vou deixar pros seus próprios fungos. Porque, na verdade, eu não sou da areia do descarte. Mas pode até me discar se você quer me fazer a arte. Tá ligado? Chama no rádio ou bate no iPhone. Isso que diz o mano Alva Flex. Tá ligado? Te matando nesse flow até encaixando no beat de trap. Mas calma, mano. Inspira que a final é a final. Só que vai ser o final da sua vida. Vai ser o início do seu funeral. Você não entende por isso que agora a batalha aqui é de artista. Mas acho melhor você já começar a ligar lá para o cerimonialista. Desse jeito que eu falo. Tá ligado? Porque eu sou desenrolo. Eu tenho molho. E desse jeito pra buscar o seu corpo o rabecão vem de comboio. Sem maldade, camarada, vai vendo que agora eu aqui não tô puto. Porque eu vou te matar e enterrar. Pro caixão fechar, falta cinco minutos. Calma lá, meu mano, que tem mais um round só pra poder te bater. Você falou de 40 segundos aqui, o meu profundo, seu verso é clichê. Sabe por quê, né, meu mano? Eu não queria nem contradizer. Uns 10 minutos eu te espanco, nos outros 30 só debocho de você. Então, calma, 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 mano. Porque você já tá se exaltando, eu sei. Por isso mesmo que agora eu tô te batendo. Sabe por quê? Não é rabecão, você aqui vacilão. Você fala até do fungo, eu sigo aqui desenvolvendo. Sabe por quê, né, meu mano? Que agora eu corto sua artéria. Eu chego aqui no final, se eu sou fungo, hoje eu vou matar a maior bactéria. Não adianta, mano, se eu faço rap, você não tem aqui experiência. É fungo, verme e é bactéria. Mas só que fazer rap que é minha ciência. Barulho pra esse áudio é familiar. Brother que começou, barulho pro Big Mike. Barulho pro Iongui. Boa! Fazer aí, Iongui, vamos gritar mais, família. Boa! 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 Já se você acabou levantado aqui vai demorar um pouquinho Tem uma morada esse bicho, mano Aí Você já até sabe, olha lá Olha aí, já baixa o braço, olha lá Falei? Aham Agora levanta Legal, legal Não, ainda não Ó, Gerardo vai ter sido mais um round Assim, ó Um balé que pegou calvície, careca vai ficar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se ele pegar calvície, vai ficar em Gozulú Ei, Bolsonaro! Vai tomar no cu! Ele, caralho, ele, caralho Vou, vou, vou É que já disse a recaide, moleque calvo não cola com nós Mas tá suave, né meu mano, que agora eu vou isso receber essa voz Você tava falando até do meu funeral Sem maldade, olhando no seu olho agora sem tomar um pau Sabe por que o seu verso é ruim? Mano, aqui eu viro o senin Quero que se foda o funeral É lá que a pessoa vai querer lembrar de mim É lá que os cara vai querer fazer TVT de todas as minhas batalhas É lá que todos os amigos vão se arrepender ver meus acertos e minha falha É lá que todos os amigos que vão colar o safado e o canalha É lá que quem se arrependeu vai querer ir no caixão e jogar medalha Sabe por que? Mano, até desencaixei é muito sentimento pra tá desabafando É quarenta segundos, então vai meu mano Porque na batalha que eu tô te matando Na de rata que eu tô te dilaterando E eu vejo seu serebel agonizando Não tá agonizando, ele tá normal Você nem chegou a encostar no meu laudo neural Sabe por que eu me igual ao funeral? Porque é igual a batalha Eu sempre deixo a melhor parte pro final Então eu te preparo a truta Quem vai tá lá? Isso é uma coisa que nós não vai poder enxergar Quem vai fumar do seu cigarro? Quem já colou faz tempo Essa que é a diferença entre amor e arrependimento E que mata mais Mas não tô nem aí Todas essas coisas na rima eu deixo pra trás Só falei da cerimônia E da ocasião Não das pessoas que vai tá lá Pra carregar o seu caixão Isso é indiferente O que eu faço é rimar na batida Por isso que o marco que eu deixo aqui na batalha Vai ser feito em vida Afinal das contas, mano Você tá ligado que eu venho na fome Você morre de duas vezes Quando seu coração para de bater E quando paro de falar seu nome Terceiro! 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 Família! Último round da noite! Junta aí, junta aí, junta aí E aí, Enisky, velho! Final, final! Chega aí, Enisky! Final! Último round, velho! Seis votos de dois Caralho! Aquela tensão, família Tá ligado Levanta a mão, família! Levanta a mão, família! Levanta a mão, família! É só o GMC mais bravo com a rima mais cabulosa! Onde que você está? Batalha dura na rosa! A gente pra pro resto, sem ideia, é invejosa! Onde você está? Batalha dura na rosa! Gol! 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 Bata ele! Caralho! Bata ele! Aê! Aê! Pera ele! Rima de três, dois, um, um! Por isso que eu arco como eu proceder E aperto o barco agora pra você Você não entendeu é sobre matar e viver Mas na batalha é diferente eu mato pra sobreviver Você mata pra sobreviver? Sobrevivo pra educar Por isso meu mano que eu tenho que entender só pra matar Porque essa que é a verdade O que mata mais o amor não correspondido a saudade Mas você falou de matar e sobreviva Mas quem sabe da morte sabe sobre a vida Talvez por isso que eu sou da favela Sobre questão da vida eu prefiro pensar além dela Tem maldade camarada vai vendo eu não vou indagar Quem sabe muito sobre a morte a vida vai valorizar Então não adianta eu não quero contrariar E quem só desprezou a vida a morte vem abraçar A morte vem abraçar Todo mundo no final Todo mundo é carnal Todo mundo é igual Será que sabe quem sabe sobre a morte a rima é própria Quem é que sabe o nome do agente de Lecropsia? E quem sabe o nome do coveiro? Aquele que enterra o mais fácil ou verdadeiro? E quem sabe o nome de quem fez o caixão? Quem sabe o nome da faca nas costas de quem foi irmão? E quem sabe isso não tem placar de aviso? A vida é seito de improviso Até porque você se assemelha Você falou do coveiro Hoje eu te mostro quem que cava a cova dele Quem que cava a cova dele? Você tá de ladainha Pois aqui eu cavei sua cova MC que só tem covinha Então não adianta porque aqui mano eu te bato Na batalha com certeza Mas esse aqui é o ultimato Cala a boca Mas deixa Me deixa Cadê a covinha? Olha o sorriso Senhor incrível e pochecha Você tá entendendo? Então esqueça Essa batalha contra mim Tá Sem maldade camarada Vai vendo o que é que eu te bato Por isso que sou arrombado Agora eu não guardo mágoa Já que é senhor incrível Então abaixa seu nível E eu virei o gelado Eu só vim pegar uma água Eu vi um Gui Você já bebeu? Então fica frio aí Sou diferente Você fica frio aí Enquanto eu boto a capa quente Mas só que essa é decorada De um tempo que eu já ouvi Inove meu mano E contra mim Fica frio aí Sem maldade camarada Vai vendo o que eu te bati Não adianta que esse round Você perdeu e eu venci Barulho pra esse round É família Barulho pra esse round É família É isso Muita atenção aí Os dois já ganharam aqui Os dois vai pra caralho Mas só um vai ganhar hoje Tá ligado Pro a gente que começou Barulho pro Big Mike Barulho pro Young Barulho pro Big Mike Barulho pro Young Barulho pro Young Mão Família Todo mundo vota Não pode dar empate Pelo amor de Deus Não, conta, conta suave Broder que começou Mão pro Big Mike Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez, onze Doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis 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 mais um Dezesseis mais um Dezesseis mais um Dezesseis mais um Vamos pro Young Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Dezesseis mais um Mais um Dezesseis mais um Uuuuuh Barulho pro Young Campeão Uuuuuh Barulho pro Big Mike também, cara Uuuuuh Barulho pro Young Barulho pro Young Mais um Mais um Porra Mais um 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 Isso é roda com o Dural Batalha do Tank Vocês querem ver? Tank Isso é roda com o Dural Porra, Batalha do Tank Tank Eu só lembro do Tank Quando começa a tocar o beat Quando os menores Na hora da hora e tinha um apetite Rodando uma city de estação até estação Cada rimador que tava passando no vagão A gente viu todo esse meio de produção E tudo isso foi fruto de improvisação E todo mundo sabe que esse corre aqui não é em vão A rivalidade é rima, mas fora somos irmãos Então, não adianta, vamos ter que estender a mão Pra poder salvar, pois o crime não é opção E eu vi esse crime levando os menores em vão Que foi até roubar banco, até busão Foi roubar várias fitas e acabou perdendo E a vida, mano, não acabou vivendo Por isso que na batalha truta eu vou desenvolvendo É isso mesmo, que os menores não passam veneno É nóis Cala a boca organização Agora sim, luz, câmera e ação Vamos lá, pra poder rimar com o coração E prestigiar a melhor parte da expressão De expresso eu vou embora Já tô aqui até altas horas Mas eu gosto muito de curtir esse clima agora Na vitória ou na derrota todo mundo vai somar Todo mundo que colou pra jogar vibe, pra gritar Faz frio em São Paulo e pra nós tá sempre bom Tiago Ventura manda a coleção do moletom Que eu só tô com esse pauzé Mas tá ligado, é isso mesmo Rima boa é tudo que nós vem mandar E espero tá aqui na semana que vem E de costume também espero sempre rimar bem E quem curte o hip hop aí levanta a mão E dá um abraço no Zulução Parabéns sério mesmo Parabéns sério Semana que vem tem mais, é isso Falou